Tô caminhando Nessa terra estranha Sou estrangeiro e piso devagar Eu vou pisando aqui sobre espinhos Eu vou seguindo pra o eterno lar E esperança ainda não morrer Há muitas almas que eu vou ganhar Para tirá-las do cativeiro E dá-lhe a esperança onde irão morar Em troca disso eu vou ter a coroa Que eternamente eu irei herdar Vou caminhando, vou caminhando Em direção a cana, lá é meu lugar Vou caminhando, vou caminhando Onde mama, leite e mel É lá que eu vou morar Tô caminhando Olhando pra frente Porque pra trás não devo mais olhar Quem se dedica A pegar no arado O seu prazer agora é trabalhar O servo mal enterrou o talento E o galardão ele não poderá Com seu comodismo e sua avareza Ele fechou a porta e não pôde entrar Vou caminhando, vou caminhando Em direção a cana, lá é meu lugar Vou caminhando Vou caminhando, vou caminhando Onde mama, leite e mel É lá que eu vou morar E do amigo que vim este hoje A esta igreja para visitar O meu Jesus está te esperando Oh vem depressa agora o aceita Se é o teu fardo que está pesado Agora mesmo vai aliviar Pois aproveita a oportunidade Porque logo em breve a porta vai fechar Vou caminhando Vou caminhando, vou caminhando Em direção a cana, lá é meu lugar Vou caminhando, vou caminhando Onde mama, leite e mel É lá que eu vou morar Vou caminhando, vou caminhando Em direção a cana, lá é meu lugar Vou caminhando Vou caminhando Onde mama, leite e mel É lá que eu vou morar 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 É lá que eu vou morar